E é isso meu povo, o dia amanheceu meio cinza hoje, lindão, mais um dia lindo, e agora vamos lá, olha que lindinha gente, a Diva e a Diva Flix, ah que gracinha, bora lá, bora resolver um monte de coisinha que tem que ser resolvida, fazer funcionar ali a luz de ré da carretinha, dedo continuou com o band-aid, a gente ainda tem que plotar ela, enfim, vamos lá, bora lá cuidar. Ah, ficou uma gracinha olhando de trás assim, sabe que vai chamar atenção, a Diva Flix na estrada, com a Diva, oi Luque, oi Luque, tchau Luque, bom dia vizinha, até mais, ó, cuida, vamos lá. É isso aí né, estamos a caminho do mecânico, gente esse mecânico que eu encontrei foi um caso engraçado, porque você sabe, nem todo mundo gosta de mexer com Kombi né, Chegando lá, falei com ele, expliquei a real situação, ele falou, rapaz, eu estou sem ajudante, né, estou sem ajudante, está complicado, cheio de bug, aí eu falei, não rapaz, você estava sem um ajudante, Eu sou especialista em motor de Kombi, desde que eu desmoto essa bagaça, arranco tudo fora, o senhor só vem e dá aquele talento, então esse é o trato né, hoje eu vou lá, vou arrancar tudo, não é nada grave? É, não é nada grave, ele vai continuar mexendo nos bug dele, e quando arrancar tudo, ele vem ali e só dá o diagnóstico né, só opera. E a família está em toda, a família está indo, a família sim. Como é que eu vou ficar, viu, a gente tem a base e tudo, mas não tem casa lá, então não adianta ficar lá. Exatamente. A casa está indo junto, então, os dog estão indo, e a carretinha também, a Diva Flix, ele vai aproveitar e fazer um monte de coisinhas de tempo ali, soldar, enfim, o que a gente está faltando. Vai e dá, se Deus quiser, o tempo deu uma melhoradinha, melhoradinha, meu gente, porque está chovendo muito aqui ainda. Ah, com chuva, sem chuva não vai fazer, eu tenho que fazer. É, não tenho o que fazer, agora é para chuva, não tenho o que chorar não, estiou, tem que ir. Beleza? Bora, Bill. Minha gente, fio do bigode é raro, raríssimo, está aqui ó, marcou, agendou, falou que podia vir hoje, e cadê? Agora não pode mais. É sacanagem, né? Ô, vontade de falar um monte de coisa, fala sério. Bom, mas tem, né, males que vêm para o bem, né? Cadê o fio do bigode? Não tem, cara, infelizmente é complicado, viu? Combinei, vim aqui, ó, vim aqui a semana passada. Deixamos o dia reservado para hoje. Combinei com o cidadão, não, vem na quarta, mas não tem problema não, aí chega aqui e ele fala que está o quê? Aqui, vou até mostrar. Cheio de clientes também satisfeitos com ele, porque ele combinou também. E aí, amigo? Seu do bigode. Combinou com uns 200 no mesmo tempo. Ô, meu Deus, esse mundo está virado num saci mesmo, viu? Vou falar um monte de coisa. Perca de tempo, né? Agora vamos procurar outro. Infelizmente, quando eu falo que mecânico é um bicho complicado, não estou falando de todo mundo aqui não, gente. Nem todos são profissionais. Mas grande parte dos mecânicos do Brasil aí são um bando de malacabada. Pega muito serviço, deixa pela metade, são péssimos profissionais. São poucos aí que você fala, esse é bom, é organizado, tem uma agenda. Isso aí, vira que segue. É isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Estamos andando aqui atrás de um mecânico. Outro, né? Na saga da busca. O Lourão falou que estava indo a nossa encontro aqui, mandou a gente aguardar aqui. E ele falou que conhece um monte de mecânico, amigo dele aqui, que falou, vai dar certo. Vamos ver. Vamos parar aqui um pouquinho. É, meu povo. Estou aqui dentro da Comboza. O Luiz foi ali conversar com o pessoal aqui do material de construção. Enquanto a gente está esperando aqui o Lourão. quer deixar o Luiz pé da vida, é marcar um compromisso, agendar e não cumprir o compromisso. O homem pula trezeiro. Bom, acho que qualquer um fica estressado, irritado, né? Mas ele fica fora da Comboza, ele fica muito nervoso. Estou tentando acalmar ele para a gente tentar procurar outro mecânico. É coisa simples, gente. É coisa simples, mas infelizmente o cara não teve fio do bigode de cumprir. O Luiz até se propôs de ajudar ele. Ele falou, não, eu tiro o motor, você só mexe para mim e eu te ajudo, enfim. O problema é que as oficinas sempre estão cheias, né? E vamos ter que agora procurar outro. O Lourão disse que vai vir para cá para dar uma auxiliada para a gente, para ver se arrumou outro, enfim. Depois a gente vai lá para Beberibe. Mas é isso. Quer deixar o homem nervoso, estressado, irritado. É você marcar um compromisso e não cumprir. Bom, isso aí acho que todo mundo, né? É uma coisa, graças a Deus, não é nada complicado, mas precisa de alguém para fazer. Mesmo pagando, tá? Acontece isso. Enfim. Mas vai dar certo. E às vezes, como a gente fala, é livramento. Não era para ser ali, não era para ser com essa pessoa. Ele foi muito ignorante. Ele foi dizer, quer que eu faça o quê? O Luiz só falou assim, tem uma agenda, tem a responsabilidade, tem a fio no bigode. Coisa que ele não tem. E é isso aí. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo vai aparecer outra pessoa aí, bem melhor. Sempre aparece coisa melhor para a gente, graças a Deus, e vai dar tudo certo. E a gente vai ajeitar isso aí, porque essa é uma revisão que vai ser necessária, útil para a gente poder estar pegando estrada em breve, se Deus quiser. E é isso, meu povo. Estamos aqui. O Louro vem aqui para socorrer a nós, para ajudar na caça aqui de um profissional. E o Louro está aqui. Ô, Louro, o Luiz mandou bem na pintura? Só o filé mesmo. Vou mandar ele pintar meu carro. Oi, Louro. Estou perdido, viu? Mas antes, se ele for pintar teu carro, ele vai ter que pintar diva também. Tirar aqueles adesivos. Eu ajudo a pintar. Eu faço o compressor do lugar. O grande mão que você vai pintar. Ô, Glória. Olha que coisa linda. Cuida. Deixamos a combosa ali. Nós vamos agora o cachorro louco aqui, tentar achar o mecânico. Ô, de felicidade, gente. Pelo amor de Jesus. Tudo lotado, tá tudo lotado. Mas nem com o agendamento eles querem pegar, ô, meu amigo. É muito. Meu Deus do céu. Eu acho que os mecânicos velhos estão morrendo. Ele não está repondo mais esses mecânicos aí, os novos. Aí falta um monte de roupa, amigão. Os mecânicos vão embora. Os mecânicos vão morrer. Não vai repondo. Hoje é uma luta. Foi lá pro Paraná, né? Foi pro Paraná, né? É isso aí, pessoal. Diz o Júlio que tem um tal de negão aqui. Que isso é bom. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Pode ser que a combosa se não. O negócio é aquele pessoal falar naquele dia. Falou que dá uma garota. Ah, eu sei. Ah, cliente boa. Vamos ver. Vamos passar nessa outra oficina aqui, gente. A saga da oficina. Ei, Glória. Eu vou fazer assim, ó. Vamos falar com ele. Esse mecânico é aquele. Aí eu vou levar esse burro pra deixar pra lavar e eu vou numa moto minha aqui. Eu pego aqui na oficina. Lúcio do Gordioso. Bora lá. O homem tá cheio de carro, moto. Então assim ele escolhe, né? A oficina dele é aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Vamos no negão primeiro, né? Vamos no negão aqui, que é amigo dele. De repente que dá certo. Ó a moto louro, mal acabado. A saga, gente. A saga de achar um mecânico. Pra ficar mais vazio, né? Depende que dá. Ó o negão tá lá, ó. Ó aí que fusca linda. Jesus. Caraca, que fusca. Muito bem feitinho. Ó o detalhe da... Do para-choque. Para-lama, aliás. Ó que motorzão. Top, hein? Bonitão. Vamos lá, gente. Vamos lá falar com o negão. Ver se resolve aqui. Ô glória. Vamos ver. Uma hora depois... De bota. A saga continua, gente. Segura, louro. Ai, louro, velho. Foi ligeiro, velho. Ô glória. Fala, diva. Vou pegar pão. Ô, doido. Já não é precisando de pão. É isso aí, pessoal. Recapitulando, né? A gente foi ali em vários mecânicos. Tem um que falou que talvez faz amanhã. Mas o cabra falou. Rapaz, não sei se vai dar pra fazer um dia, hein? Não sei. Não sei se é isso. Não sei se é aquilo. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar esse na manga, né? Se não arrumar outro, vai ter que ser esse mesmo. Mas o louro falou que tem um pião lá na praia de Uruaru. Que disse que o cara é o bicho. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá pra praia de Uruaru, né? Conversar com esse cara. Ver se ele tem mais tempo, assim, pra mexer no motor. Sem travar muito, né? Porque aqui é a casa. O povo tem que entender que aqui é uma casa. Mas aqui não pode ficar jogado dentro de oficina. A tola tá direito. Esperando um dia que o mecânico pode mexer. Porque o mecânico, sabe como é que é, né? Tem alguns mecânicos aí. Você chega lá e ele começa a mexer. Chegou outro carro. Ele vai pro outro carro. Chegou outro. Ele larga o seu. Vai pro outro. Jesus do céu. Acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E lá fica o carro, ó. Hum! Tempos. Então a gente explica bem explicadinho. Meu amigo, isso aqui é a toque de caixa. Tem que mexer e já fazer. Não pode sair criando lodo aí no pátio não, porque não dá certo. Mais tarde. É a realidade do momento. Chegamos aqui agora no rapaz que vai fazer as soldas ali da Diva Flix. E é isso aí. Tempinho virou, minha gente. Querendo chuva. Ai, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Nossa! Eu queria ter um desse. Amo esses carros assim, ó. Gipão maravilhoso. Atenção, um desse aí pra passear. Pra tirar onda, pra curtir. Massa demais. Mas vamos lá. Vai começar a soldar aqui as coisas da Diva Flix. Ali o Luiz. Eita, a porta aqui que desmantelou. E é isso. Com fé em Deus ainda a gente vai achar o mecânico pra resolver esse detalhe mínimo da Kombi. E a gente vai também, depois que soldar, já vem a etapa do adesivo. Os adesivos estão prontos. Ficaram lindos. Vocês vão ver a diferença. Ela com o adesivo. A Diva ganhou um aqui. Diva Flix. Ó. Diva viajante. Essa é a Diva Flix. Diva Flix, nem itinerante. Os joguinhos estão dentro de casa. Porque é assim, né? Saiu a casa, sai todo mundo. Né, Lola? Não tem como. É a nossa casa. A nossa casa é a Kombi. E eu chego nos lugares, eu já abro tudo. Deixo eles na telinha. Deixo com o ventilador ligado. É isso aí. Agora eu vou dar uma arrumada aqui dentro de casa. Porque eu parei ali pra comprar. Tá precisando de óleo, álcool. Eu vou entrar dentro de casa agora. Aqui funciona assim. Eu boto um cadeadinho, uma travinha. Que essa porta já me deu alguns sustos de abrir. Rodando. Eu não tenho pânico quando acontece isso. Eu deixo a tela. Eu sempre trago um banquinho agora. E a cadeira. Porque se a gente precisa resolver algumas coisas... Não, Lolinha. Não vai descer, não. É eu que vou entrar. Dá licença pra mim. Dá licença. Vou ajeitar umas coisas aí que tá tudo mantelado. E colocar água pra vocês. Quer aguinha? Quer comidinha? Vamos comer? Vamos comer? Então vamos. Vamos comer. Eu não falei passear. Eu falei comer. Comer. Tá bom, Farofa. Entendi. Tá bom. Tá bom. Não é praia aqui ainda não, tá? Só pra avisar. Aqui é oficina. Tá bom? Falou que ia pra praia. Aqui não, mas eu tinha que ir pra praia. Só aí, pessoal. O Júnior tá aqui, né? Soldando a carretinha. Quer... Quer... É, vai lixar. Ele falou que... Vai lixar a bicha. O que aconteceu? Soltou aqui a bagaça. Depois de pintar, demole. Ah! Trabalho. Ai! Encostei no bico ali, rapaz. O pé. Jesus queimou. Então, aqui, ó. Já estragou a pintura, né? Vai ter que dar um retoque aqui depois. Ei! Hora pra quebrar, viu? Deixa eu mostrar uma raridade pra vocês aqui, gente. Taíba. Esse bug aqui é uma raridade. Por que raridade? Primeiro, ele tem porta. Já viu bug com porta? Esse tem porta, esse bugão aqui, ó. Ele é mais largo do que o tradicional, né? Olha que bug maravilhoso. Legal, né? Confortável, porque... Gente... Entrar no bug... O tal do gordo e o tal do véio... É complicado. Porque o bicho é difícil de entrar. Esse não, né? Esse tá com a portinha... E com o luxo do gorducho. Além disso, o kumbuco já falou que tem também, né? Porto. É. Quase a mesma carroceria. Quase a mesma carroceria, né? O kumbuco também, que é outro... Que o rabino sabia. Também tem a quase a mesma carroceria. E também tem portinha. Massa. Massa, massa, massa. Isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E eu sigo aqui dentro da pombosa. Esperando com os dog. Olha a preocupação de Lule e Farofa, gente. A zoada que tá lá fora. Farofa tirando um coxílio ali bem de buenas. E ele está lá com o Junior. Resolvendo a carretinha. Olha a preocupação desses dois. Tá dentro da cumbi da casa deles. Tá de buenas. Olha isso. Essa é a realidade. A tranquilidade desses dogs. Enquanto lá fora, tá quente. Tempinho deu uma virada pra querer chover, mas... Esquentou é mais. E eu tô por aqui com eles. Quer dizer... Tô aqui, né? Eles tão ali dormindo. Coisa boa. Ou realidade. Meu povo, serviço feito. Precisava soldar. Eu queria essa travinha aqui. Aí aqui a porta também. Ai que dó. Eu já tinha pintado. Ainda bem que não adesivamos ainda. Senão ia estragar os adesivos. Aí fez também aqui. Que tinha aqui pro baú. Né? E é isso. Agora a gente tá aqui, ó. Pra resolver sobre a elétrica da luz de freio da carretinha. Pra ligar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó o telérico. Isso mesmo. Resolvendo um monte de coisinha. Hoje hoje é dia de resolver perrengue. Pepino. Coisas que tem que deixar tudo alinhadinho, né? E é isso aí. O povo, só pra reforçar aqui, né? Que nem todo profissional é mala como aquele que marcou com a gente. Fez em de besta. Tá aqui a prova. O rapaz sem marcar. Conhece aqui o louro. Conhece aqui a Ariane. Indicação deles. E tá atendendo a gente aqui. Fazendo um bom serviço. Então o que eu tô dizendo aqui é que nem todo profissional. O que se diz profissional. É malandro e mala igual aquele que marcou e desmarcou. Sim, tem muito profissional bom no mercado. Deixa eu deixar bem claro aqui, pessoal. O que eu não gosto é o fio do bigode. Eu sou antigo. Eu sou velho, gente. Marcar. Na minha época, quando falava assim, eu vou. Olha, mas nem se fosse sem as duas pernas. Tinha que ir? Ia. Com certeza. Rastejando sem braço, sem perna. O cara ia lá, olha. Afinal, fio do bigode. Fio do bigode. Quem é velho sabe. Quem é velho é igual eu. Não é porque você não tem bigode que você não tem fio de bigode. O Noronha, por exemplo, que tem 92 anos. O Noronha sabe que é fio de bigode. Ele sabe que é fio de bigode. Sabe. Abraço, Noronha. Noronha, Ângelo. Abraço pra vocês. Noronha, Ângelo. Ele ligou pra gente esse dia aí. Falou da Bahia. Tá fazendo tudo errado, Malacabalha. Essa casinha vai cair. Casinha lá da bomba d'água. E aí, amigão, tudo bem? Tudo jóia? Jóia. Nossos seguimores. Tá cheio de seguimores aqui, gente. Gente, a gente é conhecido. Chegou um também aqui agora há pouco. Eu levei um susto. Já dei autóctono, já tirei foto. É o que é Luiz? Bandido. Bandido? Não é aquele tipo com aquela bala crava na cara? Ai, eu levei um susto. Eu escondi o celular e era um seguidor. Gente, só pra continuar aqui e encerrar essa bagaça, não é todos os profissionais, mas tem aí uma metade. Esses que não cumprem, eu não chamo de profissional. É, não, metade. Metade, infelizmente. Meia roda, são tudo meia roda. Infelizmente, eu falo isso, mas... E a realidade, gente do céu, a gente tá aqui, mas olha o tempo, e a gente ainda vai lá em outro lugar. Deixa eu assinuar aqui, deixa eu falar. Tem uma placa que eu li aqui, que o cara falou assim, ó, não fale mal do outro profissional no meu estabelecimento, porque o outro profissional é passivo de falha. Ok, falha é ok, né? A gente até concorda com isso. É normal, ninguém é perfeito. A gente tá falando o seguinte. Compromisso e honrar. Sério, tem essa placa aí? Tem, tem ali. Você relaxa, tem que botar uma agenda. Na verdade, como eu quero deixar bem claro, aqui a gente não falou mal, a gente falou uma realidade de um compromisso que foi marcado e não cumpriu. Não, esquece, esquece. Passou, passou pra mim, assim. Passou, depois... Passou, já esqueci. A fila anda. Vida que segue. Deixa eu mandar um negócio pra vocês. Estamos arrumadinho, porque não vai cair na estrada. Com fé em Deus, em nome de Jesus, amém. Agora, sabe aquele retoque fino? Tá, ainda tá finalizando tudo, né? É uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha lá. Hoje é a iluminação, que é importantíssima. O louro mexeu? Mexeu. Mas tinha uma peça quebrada, que faz parte da luz de freio. Hum, importantíssimo. Que a gente foi trocar aqui, né? Porque daí na hora que freia lá, acende a cumbi... Acende, foi com a árvore de Natal. Acende a diva e a diva Flix. A diva Flix. Então a gente tá fazendo esse ajuste, que é muito importante sair com tudo em riba. Alinhado. Porque, gente, parar na enguarda aí, o guarda meter a multa por causa de uma coisa complicada. Outra coisa, né, que você não sabe que é viajante, existe uma lei no Cotran, que os motorhomem, na Kombi, tem que ter faixa reflitiva, pessoal. Se você não sabe dessa lei, vai lá ver, são três leis que tem que ter faixas reflitivas... Falar nisso, tem que ir lá comprar, né? No motorhomem, seja na Kombi, no micro-ônibus, no ônibus... Tem que ter. É lei. De repente, estando no Nordeste, o pessoal aí não tá enchendo o saco. Mas se você for lá pro sul, descer lá pra Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai, você vai ter problema. Então, bote faixa reflitiva. São cinco de um lado, cinco do outro. Três entre eixos, duas de final aqui. Beleza? Vamos lá, porque a chuva tá vindo e ainda tem bastante coisa pra fazer. Tem que comprar ração, tem que ir na oficina, tem que ir no mercado, tem que ir na madeireira. Escutou, Luiz? Oi! Tem que ir na madeireira, tem que ir... Um monte de coisa, um monte de coisinha, gente. Ajustes. Se não estralar, não é cobre, né? Vem chuva, viu? Vem chuva! E nós tá cheio de serviço aqui pra fazer, menino. Vinte minutos depois. E do nada para nada, eu falei, né? Do nada para nada, nada, minha gente. A chuva já estava programada. Lá do soldador, eu falei, vem chuva. E ela veio. E eu continuo aqui, dentro da camboja. Estamos aqui na frente da alta elétrica. O rapaz que tá vendo as ligações aqui da... Ouro tá aqui também com a gente. Luiz pegou a moto do Louro e foi buscar uma peça que tem lá na loja que a Ariane trabalha, filha do Louro. Ariane. Pra colocar aqui nas ligações aqui. Quando eu parar em algum posto, porque só em posto de gasolina que eu vou conseguir isso na BR, eu vou pedir pra instalarem o PX, que a gente ganhou do Claudio, do Luiz Claudio e da Mônica. O Luiz não conseguiu. As pessoas que ele tentou levar não sabiam mexer. Tá lá, o PX tá ali guardadinho. O espaço dele tá aqui. Vai ser instalado. Por favor em Deus. Na estrada agora, dessa vez, quem vai pedir pra instalar sou eu. Porque eu vou falar, viu? Não é todo mundo que instala não. Aí tem também... Por causa de um cabo, que tem que ser um cabo mais longo pra alcançar, porque a antena vai ficar lá atrás. Enfim. Agora, quando cair na estrada, na BR aí da vida, eu vou pedir pra instalar. e cuida essa chuva. Gosta dentro de casa, né, Loli Farofa? Seguimos dentro de casa. E o Luiz vai pegar essa chuva pra ver, porque é na descidinha ali do centrinho. Meu pai tá engrossando. Ô, tranca e pula. Quase na hora do almoço. Muita gente começa a fechar. E lá é. O que der pra resolver. Hoje vai ser resolver dois. Com fé em Deus. Deixar tudo alinhado. Ai, tá aberto ali. Vai molhar ali. O Luiz vai me pegar. Debaixo de chuva, corre pra lá e corre pra cá. Ainda bem que o Lolo tava aqui com a moto emprestando. Ô! Olha lá. Já tá resolvendo o outro. Outra situação ali, ó. A iluminação da carretinha. Isso aqui é muito importante. Até porque a gente vai pro Detran, né? Ajeitar ela. Aqui não tá piscando nada. Não tá ligada, gente. Não sei se tem que tá ligada aqui. Isso, meu povo. Resolvemos o que tinha pra resolver. Ó, nem parece que caiu aquele toró. Aliás, parece sim que tem água na pista. Resolvemos umas coisinhas, outras coisinhas. Né, Luiz? É! Acabou, né? É isso aí. Acabou não. Tem mais coisa pra se fazer. Acabou? Tem madeireira, tudo mais. O que dava pra fazer hoje. É, o que dava pra fazer hoje. O mais importante seria o motor. Mas não deu pra fazer o que? Espera. É, amanhã. Porque não era pra ser hoje. Amado nem para o bem. Eu sempre falo isso. Não vai ver o óleo diesel? Não dá, né? Não, tem que ter que comprar. Ó, Luiz, eu vou passar no cupim, pessoal. É, o diesel, eu vou passar no cupim da dica que vocês deram aí. Mas o Luiz, que a gente não trouxe o tambor de levar, aí não tem como levar. Não tem jeito. Ei, Glória. Eita, agora tem que fazer a volta lá na frente. Tem. É isso aí. Agora voltando pro nosso paraíso. O barraco tá aqui. Tá o paraíso lá. O barraco é esse, ó. Aqui o barraco, ó. Aqui, ó. Anda na contramão, pessoal. Aqui, ó. Olha que faz parte. Ô, Glória. Faz parte o caramba. Ué. Aí se você precisa entrar rapidinho no acostamento, dá beija a cara do Uno. Beija. Beija beijo. Bora, bora que a gente tá varado de fome. Todo mundo. Já é quase três da tarde e nem almoçamos ainda. Bora, viu? Bora, bora, bora. E quando a chuvinha vem, ó, as plantinhas ficam verdinhas. Tudo verdinho, ó. Elas agradecem, né? A natureza agradece. É isso. Nós estamos a caminho do paraíso da Diva. Nós. A Diva e a Diva Flix. A casa e a extensão da casa. Tá dela. Não dá pra ver aqui, ó, de trás. Deixa eu ver se dá pra fazer assim. Dizendo eu que sou drone com a mão. Luiz aí de uniforme, preparado pra trabalhar de mecânico hoje. Brincar de mecânico, mas não teve jeito. Deu certo. Não deu certo. Não era pra hoje. Mas rendeu outras coisas, né? Rendeu, rendeu. Depois, bastante coisa que já tava na lista. Vai ser eliminada. Agora, reformular a lista pra continuar amanhã, que é quinta e sexta. Estamos de saída, hein? Estamos de saída, gurizão. Isso tudo é preparação e ajeitando a casa e o carro, porque é tudo aqui junto, pra poder... Rasgar na reta. Rasgar na reta com os novos projetos da Diva Viajante aí, que tá louca pra começar a estrear logo. Estamos chegando na sua cidade aí, com o Diva Flix. É. É. Bora no sertão, malacabado. Bora num lugar que não tem cinema. Deixa eu no comentário aqui, que a gente vai na sua cidade levar o cinema. Verdade. Cinema itinerante. É isso aí. Deixa eu ir. Depois que a gente fizer toda a região aqui do Ceará, a gente vai cair no mundão, hein? É, exatamente. Sem rumo, sem data. Partiu, gente do céu. E essas piscinas no meio da rua? Eu vi o pacaxi. Ó, macaxeira só que reina. Que uns cinco meses tá boa de comer, já. Cinco meses, gente. Pá, dá-lhe chuvão. O solzinho veio com tudo. Aí tinha se comportando muito bem. O motoca também se comportando muito bem. E aqui o que aconteceu já era chata. Ah, senhor, Luiz. É uma de piscina. Eu já era chata no quesito. Manera aí, manera aí com o Luiz na estrada. Agora, então... Rá. Ele que lute. Ainda bem que é combi, né? É não, mas o cuidado, a atenção. Ah, não, eu sou cuidadosa. Eu tô indo na... Você é, mas a mulher é três vezes mais cuidadosa que o homem. Daí, então, tô eu aqui pra minha função. Tô indo na manha do gato. Tô aqui na minha função pra cuidar. De nós e do próximo. Olha só. Muita construção por aqui, né? Quem é, Luiz? É o Glória. Agora a calentradinha. Essa entradinha aqui. Força, Diva. Força, Diva. Vem, Diva, Felipe, junto. Arrasa. Gosto do gorducho. Oh, Glória. Chegando no paraíso. Olha os bonitão lá atrás, ó. Olha que coisa linda, ó. Se comportaram, né? Eles não vão ficar na Kombi. Gente, o Luiz ia com a Kombi sozinho fazer as coisas, porque achou que era a sua parte, né? Que já dá a Kombi. Ele não vai, não! Aí eu falei, vou nada, vou deixar ele sozinho, sem cuidar da minha casa, tem que cuidar. Aí eu fui pra ficar cuidando da casa dos cachorros e ele fazer as coisas. Pode não. Mas aqui é assim, quando sai um tem que sair todo mundo, porque a casa tá junto. Isso aí. Não é melhor, não é junto? Com cerveja. Quer dizer, com certeza. Oh, Glória. É isso aí, né, gente? Se não deu certo é porque não era pra dar, porque coisa melhor vai ser e vai dar certo. Mas é, nós fizemos um monte de coisa hoje. Valeu, valeu. Deu muito, deu tudo certo. Não deu em um lugar, mas deu em outro. Olha, eu vi queimando aqui mesmo. Estão limpando tudo aqui, gente? É. Oh, Glória. Oh, Glória. Chegamos na Humilde. No Humilde, no Humilde o paraíso da Diva. Gente, eu esqueci as toalhas na chuva. É bom que eu já ia botar de molho mesmo. E aí, como é que eu vou tomar banho hoje? Tem mais, graças a Deus tem mais toalha. Amém. E tá aqui, gente, ó. Olha, olha, olha o cantinho da Diva. Oh, Glória. Oh, Glória. Nossa, choveu bastante. Agora é aquela coisa, guardar primeiro a carretinha pra depois guardar a combosa. Vamos lá. Vamos lá, que o trâmite aqui é trabalhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal